Com jeito vai, se não o dia, a casa cai e menina vai É amigos, toda vez que o Damião ia pro trabalho e passava por uma rua Sempre tinha um caba que ficava só frescando com ele Ou melhor, chamando de apelido Já vai né bunda seca, ei filho do arco Aparece, se tu for homem, fica me chamando de apelido e fica se escondendo Aparecer pra que bunda seca? Tá vendo que você não é homem? Aparece Bunda seca Rapaz, deixa de me chamar de apelido Foi mal aí bunda seca Pai, vou lhe dizer uma coisa viu Um dia eu vou descobrir quem é que fica frescando comigo Aí eu tenho é pena Quem tem pena é galinha bunda seca Rapaz, deixa de frescura rapaz Bunda seca Vai procurar o que fazer macho Bunda seca Rapaz Bunda seca Eu não digo é nada Mas eu digo, bunda seca E todo dia era a mesma coisa Era só o Damião mostrar a cara na rua que a gozação começava Olha aí rapaz, o bunda seca acordou foi cedo hoje É você de novo, caba sem vargonha Bunda seca, deixa de ser mal educado Dê bom dia Rapaz, como é que pode? Um cabacetão sem vergonha desse jeito Tu não tem o que fazer não, caba sem vergonha Eu gostaria de falar com o bunda seca Rapaz, deixa dessas coisas rapaz De chamar a gente apelido, eu nem te conheço macho O bunda seca tá aí? Ah, se eu te pego viu Pra que? Rapaz Bunda seca Eu já avisei O que bunda seca? Se um dia eu te pegar O que que vai ter, bunda seca? Espere O que? Espero que você vai ver Ver o que a bunda seca? Pode esperar O que bunda seca? Fresco É bunda seca, tu nunca pensou em jogar bola não? Já pensei, por quê? Já pensou o cara narrando gol? Lá vem bunda seca, chutou Gol do bunda seca! Rapaz Já pedi a você desde de fazer hora Bunda seca, bunda seca Aparece, tu é homem Pra que bunda seca? Pra tu apanhar Eu lá vou apanhar de bunda seca Bunda seca Bunda seca Ei bunda seca É, mais um dia A casa caiu E o engraçadinho vacilou É igual, mas faz é tempo que eu tô aqui de trás do muro E o bunda seca ainda não apareceu Será que aconteceu alguma coisa, hein? Tô aí preocupado com o bunda seca, ó Eu tenho que frescar com ele hoje Tenho que frescar Não posso passar um dia sem frescar com o bunda seca E aí, macho Tá esperando alguém aí? Não, só o bunda seca passar Damião? Ah, quer dizer que agora eu sou o Damião? O que é bunda seca? Ah, Damião Damiãozão, amigão, rapaz Tu não me chamar de bunda seca? Quem, eu? Sim Eu Toda vez que eu passo, você fica me chamando de bunda seca Quem? Para a verdade Eu é? Sim, você Eu Você Eu é? Cê sim, rapaz Eu Sim Eu te chamo de bunda seca Rapaz, quer saber de uma coisa? Você vai apanhar agora Mas de quem? Do Damião ou do bunda seca? Dos dois Depois da confusão, os dois foram levados pra delegacia Bem ligado, estamos de volta aqui na delegacia do doutor Acerola Onde um elemento foi preso porque tava chamando o outro de apelido Vamos conversar com esse fuleiragem aqui? Rapaz, tu não tem vergonha não O rapaz todo dia que passava pro trabalho, você chamando o rapaz de bunda seca? A senhora já vê ele só de cueca? Eu me li A senhora já vê que realmente ele é o bunda seca Aí por causa dessa besteira, os dois acabaram se atracando E vieram parar aqui na delegacia do doutor Acerola E aí doutor, que coisa chata esse negócio de apelido, né? Como é que vai ficar a situação deles dois, hein? Olha, dona Claudete, mansa Realmente uma coisa muito chata, negócio de apelido Dá muita confusão nos colégios, né? Os alunos brigando Eu acho isso um desrespeito à cidadania desse cidadão, cidadão aí, cidadã Um rapaz desse, um cidadão trabalhador Aí todo dia quando ele ia pro trabalho Esse vagabundo que tá do lado dele aí Chamando ele de bunda seca Quer dizer, eu não admito uma coisa dessa Aqui na minha jurisdição Eu não admito que ninguém Ninguém, mas já porque ninguém Chame o rapaz aí de bunda seca Mandei chamar um médico aí pra examinar o rapaz Que está psicologicamente traumatizado O médico veio, foi aplicar a injeção nele E o local mais macio que ele encontrou foi a chinela dele Mas aplicou Por isso que eu não aceito ninguém aqui Chamar esse cidadão de bunda seca Encerra esse assunto Exatamente, doutor delegado O bunda seca merece respeito Exatamente, é isso mesmo Vamos respeitar o bunda seca Que é isso aqui agora Tô dizendo mesmo Bunda seca, você também é gente, meu filho Aqui você é respeitado, né não, dona Claudete? Tá aí, doutor, dei valor O senhor tá resgatando a dignidade do bunda seca Exatamente É isso mesmo Aqui o cidadão é respeitado, rapaz Ha, ha, hu, hu O bunda seca é nosso Ha, ha, hu, hu O bunda seca é nosso Olha aí, delegado O bichinho chega e tá emocionado Aqui nós valorizamos as pessoas humanas, né? E o bunda seca é gente, né bunda seca? O bunda seca é gente, rapaz Tem lá, na constituição federal Versículo 15, capítulo 16, cícero, pódio 17 Diz o seguinte Qualquer pessoa que é apelidado de apelido Ela é, entendeu? Pois é Então, bunda seca, tô com você, viu? Vai contar comigo, viu bunda seca? Então tá aí Da delegacia do doutor Cerola Eu, Claudete Mansa Para o programa Nas Garras da Patrulha Cliente liga para a operadora de celular Tentando cancelar a linha Que drama Quem nunca passou por isso, hein? Presta atenção Rapaz, eu falo uma coisa pra vocês, viu? Esse negócio de ter celular aqui no Brasil é tão complicado Tem operadora aí que você nem liga pra pessoa Não completa a ligação E mesmo assim eles cobram Como se você tivesse completado a ligação A que eu tenho aqui No meu celular Eu não tô mais aguentando, não Eu vou ligar pra cancelar Tá com duas semanas que eu ligo Tento Boto uma musiquinha pra mim Me enganando Passa de setor pra setor Passa pro setor da retenção Que é tentar me queixar Pra que eu não cancele a linha Não sei mais o que eu faço Vou fazer a última tentativa agora Pra cancelar essa linha Dessa operadora de celular Vou ligar pra lá agora Alô? Olá, tudo bem com o senhor? Tudo bem Minha filha É porque eu sou usuário aí Da operadora de celular de vocês E eu queria cancelar a linha, ó O senhor é o seu Roberto? Não, meu nome é Expedito Não é o seu Roberto, não? Não, Expedito Por favor, senhor A nossa ligação está sendo gravada Tudo bem pro senhor? Tá bom, pode gravar aí Mas, seu Roberto, é o seguinte O senhor podia passar o seu CPF? Não é Roberto É Expedito Tudo bem, seu Roberto Seu CPF, por favor? Ah, muito bem Em que posso ser útil, seu Roberto? Minha filha, Expedito, olha Eu tô querendo só cancelar a linha, ó E o meu nome não é Roberto Meu nome é Expedito 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 Cafifim Tudo bem, senhor Roberto O senhor pode aguardar um pouquinho Vou verificar aqui a sua situação Tá bom Essa mulher tá falando demais, mano Mas será por cima, corra dessa? Tanto que eu pra fazer hoje ainda Senhor Roberto? Expedito É o senhor Roberto que tá falando, não é? Não, é Expedito Expedito Senhor Roberto, vamos passar pro nosso setor O nosso setor de cancelamento de linha Pro senhor conversar com o nosso atendente Tudo bem com o senhor? Tá bom Ai, dedo Alô, senhor Roberto? Não, é Expedito Senhor Roberto, por que o senhor quer cancelar essa linha, hein? Porque eu quero Eu tô insatisfeito Ah, senhor Roberto Vamos ver umas promoções Pro senhor se manter com a gente, com o cliente O senhor é um cliente tão bom, paga em dia Pois é, é tão bom e vocês me tratam assim, né? Meu nome é Expedito, não é Roberto, não Tudo bem, senhor Roberto Mas olha, vamos ver aí a possibilidade do senhor continuar com a gente Vou passar pro setor agora Que o senhor vai realmente se convencer de uma vez por todas Que é melhor ficar com a gente, senhor Roberto Tá bom Meu nome é Expedito Ai, isso é um saco a coisa dessa Mas isso só pode ser marcação comigo mesmo Olha aí a música que eles botam Pipim de Cápio, Roberta Cê quer fazer hora com o cliente, viu? Alô, senhor Roberto Expedito De novo, irmão? Senhor Roberto, eu estou vendo aqui que o senhor está pensando em desistir dos nossos serviços Mas eu tô aqui em uma promoção irrecusável, senhor Roberto Expedito Olha, nós temos TV por assinatura Nós temos internet Banda de 50 megas Nós temos um pacote especial para o senhor, senhor Roberto Para que o senhor continue nosso cliente Tá bom, senhor Roberto? Já chega, irmão Meu nome é Expedito Como é o nome do senhor? Putz grila, rapaz Que negócio complicado é esse? Olha, moço Não quer mais saber não Quero cancelar A minha assinatura A minha linha e pronto Eu ligo depois, tá bom? Tá bom, senhor Roberto Bom dia, boa tarde e boa noite Boa tarde, boa noite e bom dia Eu sou Marcelo Revente E eu sou Paulo Francisco E estamos começando mais um Plantão das Garras Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no Ceará No Brasil, em Nova Iorque E até em Tururu E vamos para as manchetes Leoa é flagrada nadando no litoral de Tururu Ciência descobre que Mosquita Dengue não gosta de festa de régua Famoso ginecologista se aposenta depois de anos e anos de profissão Nadador é preso por desacato à autoridade Mulher se separa de técnico em contabilidade Então vamos para as notícias do Plantão das Garras de hoje Vamos falar agora do mundo animal Leoa é flagrada nadando no litoral de Tururu Segundo os biólogos tururuenses Provavelmente ela estaria indo se encontrar com o leão marinho E agora a notícia que vem do mundo da piscina Nadador é preso por desacato à autoridade Segundo os policiais O nadador botou o maior boneco Dizendo que tinha as costas largas Notícia que vem do INSS Famoso ginecologista Se aposenta depois de mais de 30 anos de profissão Ele disse que não aguentava mais ver a coisa preta Curiosidade sobre o mosquito da dengue Cientista descobre que o mosquito da dengue odeia a festa de reggae Isso porque ele pensa que a fumaça é do carro da sucã Vamos falar agora de separação Mulher se separa de técnico em contabilidade Ela disse que apesar da profissão dele Não podia contar com ele pra nada E essas foram as notícias de hoje no plano A gente volta a qualquer momento Valeu minha joia Falou meu peixe Mulambo Mulambo Alô Brasil, alô calcaia Estamos aqui no estádio Francisco José Cunha Onde o Mulambo pra variar tá levando mais uma sova Uma chibatada Dessa vez perdendo de 10 a 0 para o time dos gari E aí Chico Pezão Levando de 10 a 0 do time dos gari É, com certeza, né, realmente, né, não sei o que que tá havendo Eu e meus companheiros, né, nosso time aí não se encontrou em campo aí no primeiro tempo E eles fizeram aí, né, 10 gols aí, né, na sorte Mas é importante, né, que a gente vem aí, né, por um segundo tempo aí, né, com relação do professor da chaga Imbuídos, né, de conseguir reverter esse placar E virar o jogo E dar alegria, né, essa torcida é maravilhosa, graças a Deus Pois é, mas perder pro time dos gari, Chico Pezão É, a gente pensar que esse jogo ia ser uma olimpeza E se a gente perder aqui, né A gente vai se sujar com a torcida Agora, Chico Pezão, eu estou notando que você tem em suas mãos um martelo Não venha me dizer que você vai entrar em campo com o martelo É, com certeza, né, realmente, né, cê tá de parabéns, né, realmente eu vou entrar em campo com o martelo Mas eu tô só seguindo uma orientação, né, do professor da chaga, graças a Deus A orientação foi essa, Chico Pezão, entrar em campo com o martelo, calcaia É, o professor da chaga disse, né, que o time dos gari aí, né, tá invicto E que a gente procurasse, né, quebrar a invencibilidade deles Então a martelada resolve Esse é o cabeça de prego do futebol, Chico Pezão É com você, Valdeni Santos Ê, 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 Chico Pezão, é seleção Ê, 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 Chico Pezão, é seleção Ê, Fesquim, beleza? Beleza, Cis Beleza, né, mar? Beleza, mar É, mar, tá tudo beleza, né? Tá tudo beleza Ê, mar, vamos mudar esse negócio, mar Toda vida é só a mesma cor, beleza, 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 vamos mudar, vamos Bora E aí, Fesquim, legal? Legal Ê, mar, tudo legal, né, mar? Legal Ê, mar, tá tudo legal mesmo? Rapaz, ninguém tem o que falar, não, é Ê, Fesquim, rapaz, macho, eu tenho uma cor pra te contar que tu nem sabe O quê? Tu conhece aquela minha irmã, não conhece? A Zoiuda? Sim, macho, a Zoiuda, é Diz aí, macho, tu sabe que ela tava noiva, né? Tá o quê? Ela tava noiva A noiva? Sim, sim, sim Pois é, diz aí, macho, que agora ela vai casar? Tá buchuda Como é que é, Fesquim? Tá buchuda Ê, macho Não, não, peraí, Fesquim, fala isso da minha irmã, não, mar Tu não conhece nela direito, não, mar Não fala isso dela, não Pra cima de mim, tá buchuda, mar Rapaz, não diga isso não, macho, a minha irmã ideia até é vigiê, macho Tá buchuda, amigo Esquece, tu falar de novo, cara, vou esquecer que tu é meu amigo, viu? Tá buchuda uma cachorrinha que ela tem, sabe, pequenez, inclusive eu quero até o filhote Ah, sim, macho Rapaz, macho, agora chega o meu coração agora aqui, chega quase parava, macho Não esqueça não, peça o filhote a ela, hein, eu quero o filhote da cachorrinha dela, hein, que tá buchuda Ah, sim, macho Diz aí, macho Que o meu pai se aposentou Ah, é, foi mesmo, foi? Foi, mas se aposentou semana passada Olha aí, rapaz Pois é, macho, depois de muito tempo, macho, de trabalho aí, né, macho, ele se aposentou Se aposentou mesmo, foi? Foi, se aposentou, macho, semana passada O teu pai? Exatamente, meu pai Só vivo e bebo Como é que é, macho? Depois que ele se aposentou, só vivo e bebo Pera aí, macho Não, não, não Pera aí, macho Não, não, pera aí, macho Não fala do meu pai, não, macho Não, só vivo e bebo, rapaz Pode falar da minha irmã, do meu irmão Não, não Pode falar do meu pai, não, macho Não, 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 só vivo e bebo Meu amigo, não digo negócio desse Meu pai nunca botou uma gota de álcool na boca, Fesguinho Rapaz, só vivo e bebo de sono Porque o véio tá cansado, macho Acorda cinco horas da manhã, macho, tá doido? Quando chega sete horas da noite O véio tá doido pra dormir, macho Bebo, bebo de sono Ah, sim, macho Ei, Fesguinho Que era? Sabe aquele meu primo Lourinho? Ah, o Lourinho Diz aí, macho Que agora ele vai ser dançarino de banda de forró Dançarino de banda de forró, é? Exatamente, macho Ele conseguiu com o amigo dele, macho Tem uma banda aí, botou uma banda E agora ele vai ser dançarino, ó Ah, uma bicha Como é que é, Fesguinho? Uma bicha, rapaz Ei, Fesguinho, peraí, Fesguinho Fala do meu primo, não, macho Ah, peraí, não Peraí, macho Só porque ele vai ser dançarino de banda de forró, macho Não quer dizer que você fique falando essas cordas dele, não, macho Que é bem, sei tu não sabia Ah, uma bicha Ei, Fesguinho Se você, rapaz, macho Se ele souber disso, ele vai Meu amigo Meu amigo, ele é grandão Se ele te pegar, eu tenho a pena, viu, Fesguinho Uma bicha, rapaz Eu duvido você repetir, Fesguinho Uma bicha Uma bicha tá ensinando pra ele os passos de forró Por isso que ele vai arrebentar, rapaz A bicha se garante Ah, sim, macho Eu pensei em outra coisa, mas quer dizer que tem uma bicha ensinando ele, né? Tem sim Tá ensinando toda a coreografia pra ele, tá ficando linda Fresquinho, né? E a piada é a seguinte Dois mineirinhos estão conversando Aí conversa vai, conversa vem Eita, compadre Que pescaria boa, né? E bota pescaria boa nisso, senhor Oh, que pesca boa, uai Agora, compadre Eu quero lhe fazer uma pergunta Oh, pode perguntar, uai Compadre O que é que o senhor acha de nudez? Nudez? Sim Olha, eu acho que é melhor nudez Do que no nosso, né? E é, né? Pra mais um agora Olha Alô, querendo Oi, mona Eu tava afirsona de falar contigo Vala, mulher Eu também tava querendo falar contigo Quais são as novidades? Ai, tá tudo maravilhoso E como está a rainha do show do transformismo? Ai, bicha Eu e a lena óculos Estamos arrasando na boate Eu estou bem, Ravena A cada dia é mais show Eu tô com a agenda lotada Mulher, eu tô na mídia Eu tô estourado Eu já consegui vários sorpresas amigas Pra Ketel, Wilson Pra Cacá, pra Bumba Eu tô até sem tempo para o Vilela Que é meu boy Ih, cuidado, minha filha Com homem a gente não pode dar mole Tem que vigiar mesmo Foi assim que eu perdi o meu marido Só, minha querida Que o meu caso, o Vilela É mais que um marido pra mim A gente nunca perdeu o fogo do tempo do namoro É tudo do mesmo jeito Eu até chamo ele de meu namorido Mistura de marido com namorado Bicha, tu arrasou Tu é mesmo um escândalo Olha, tu fecha um baile de tanto glamour E tem mais A senhora tem que saber das coisas Se o Vilela aprontar, querido Vai ter a área do dispenso, não Eu não deixo barato, não, mulher Eu boto o Pascal Eu pego minha chapinha, a Leisa E frito a canga que se meteu entre eu e o Vilela Nossa, vixi Ó, por falar em chapinha, minha filha Eu vou desligar Eu tenho uma cliente chegando aqui no salão E depois a gente conversa, tá bom? Um beijo, bicha Tchau, bicha Bicha, te cuida Bicha, tá a cara da picolina Vá A gente conversa depois Eu também vou ter que me ocultar Eu vou nadar as minhas calcinhas Que tão tudo com freada de bicicleta E também meu baby doll Tô fazendo três anos com meu namorido Que é o Vilela Hoje vai ser o auze Eu vou arrasar O detalhe é que Daisy Milena Não sabia que o Vilela Estava tendo um caso com uma loira maravilhosa Mas a sua amiga Ravena, sem querer Encontrou o dito cujo na rua Aos beijos e abraços Era o maior amasso Nossa, eu tô passada Aquele é o grande amor Da minha amiga Daisy Milena Eu não acredito Eu não posso acreditar O Vilela Tá traindo a fofa da Milena Ai, pelo amor de meus bofes Isso é uma grande esculhambação Eu vou ligar agora pra ela E contar todo o babado É, o Vilela tentou se explicar para a namorada Mas aí o pau comeu Pense numa bacharia grande O que é isso, hein, Vilela? Largue já essa boca horrorosa Você tá me traindo Calma, minha filha Calma, não é o que você tá pensando, não Eu tô só tirando um algueiro Um cisco que caiu aqui no olho dela Tu tá pensando que eu sou um benção, é, Vilela? Minha filha, desse besteira Eu nunca vi essa criatura Tu sabe que o amor da minha vida é só você Tu vai enganar outra, viu, Vilela? Tu tá pensando que eu caio nessa, é, seu baitinho? Que é isso, Daisy Milena? Calma, minha filha, calma Olha Eu vou furar, eu vou furar Eu vou furar essa fulaninha todinha E é de tesoura Não faça isso, meu amor Calma, calma Guarde essa tesoura Guardo não Ela vai experimentar da minha tesoura Corre, corre, mulher Que a bicha é doida Volta aqui também, Vilela, covarde Se eu te pegar, Vilela, eu te capo Não, pensando melhor Capar não Eu não tô dizendo, Borges A minha vida melhorou muito Depois que eu conheci a toninha Ah, essa mulher ainda vai acabar com a tua vida, viu? Que conversa é essa, Borges? Deixa de ser invejoso A toninha foi quem me deu uma nova vida Eu tô querendo viver tudo o que eu nunca vivi Graças à toninha E como é que tu tá fazendo pra dar conta dela? Ai, eu tô tomando aqueles remedinho que faz o milagre em mim Ih, olha o coração, macho, véi Depois eu não diga é nada Rapaz, tu nem imagina o quanto aquilo levanta Levanta? Mas deixa de ser saliente, véi Levanta o ânimo, véi Agora dá licença, Borges Eu tenho que ir ali e pagar o meu plano funerário que tá atrasado Ai, toninha Ande, toninha, ande Ai, amor Eu já tava com maior saudade Ai, égua, Robério Tu não se cansa, não Nós já fizemos de manhã E tu já tá querendo de novo Ah, toninha Não tem aquele velho deitado que diz Que pra cavalo, véi O remédio é capim novo, toninha Eu sei, eu sei, meu querido Eu tô no ponto de bala Mas olha o coração, hein Dizem que fazer tchaca-tchaca Todo dia na tua idade É muito perigoso E se eu fizer tchucu-tchucu? Ai, égua Esse véi é tarado Nem o papai antes de abandonar a gente Era desse jeito Não, esse homem não dá sossego pra mamãe, não A pobrezinha chega a tá acabadazinha Ai, toninha Eu tô me sentindo como se estivesse com 20 anos Meu corpo Tá em forma Eu me sinto assim um ponto Cuidado, viu, Robério Que tem doença silenciosa Abre do olho A minha doença Tô tudo zoadenta Ai, toninha Venha mais pra cá Venha, eu tô afim de um chamego Ah, a gente já vai fazer de novo, é? Rapaz Pelo jeito eu vou ter que fazer alguma coisa pra salvar a mamãe Porque senão ela vai ficar só os queixos Ah, já sei o que é que eu vou fazer Eu vou trocar o remédio desse véi Ah, minha filha, pera ainda Antes de qualquer coisa Eu tenho que ir na cozinha Ah, na cozinha, na farmacinha Tomar o meu remedinho A minha vitamina O meu smurfzinho azulzinho Pois tá bom Eu vou lhe esperar lá no quarto Não saia da ira A gente vai fazer aqui mesmo, viu? Arrego, que homem tarado Não Eita Eu quero ver agora, mim Depois que o véi tomar esse remédio Ele tá lascado Desse lado em ele E vem com a cara de tarado Chegou o lobisomem americano Vixe, homem, o que foi isso? Não, foi só um descuido Robério, o que é que tu tem, hein? Tu não foi tomar o teu remedinho pra tu ficar em ponto de bala? Pois é, Tonhinha Eu tomei o remédio pro negócio ficar duro E pelo jeito o negócio tá mole Ah, Tonhinha Dá licença aí, minha filha Eu vou só aqui no banheiro Eu não disse, ó Enquanto ele lascarra a minha mãe Agora fui eu que lasquei ele Dona Maria do Carmo Cadê o pessoal dessa empresa Que eu ainda não vi ninguém? Olha, chefe Eu sei onde é que todos estão Só não sei se o senhor vai gostar de saber, chefe Como assim, Dona Maria do Carmo? Já era pra todo mundo tá trabalhando? Concordo plenamente com o senhor, chefe Acontece que todos estão lá na sala do soltacilho No almoxarifado Fazendo o quê? Assistindo os jogos olímpicos, chefe Quer dizer que tá todo mundo lá assistindo as olimpíadas? Isso mesmo, chefe Inclusive eu tenho aqui duas cortesias pro senhor também se quiser assistir comigo Como assim, cortesia? Olha, chefe O seu torcilho tá cobrando ingresso Entrada para quem quiser assistir os jogos olímpicos na sala dele Era só o que faltava Inclusive, chefe Eu tenho que ir agora pra sala do almoxarifado Vai começar a ginástica rítmica Mas peraí Até a senhora, Dona Maria do Carmo Chefe Eu não quero perder os jogos olímpicos Ah, mas isso não vai ficar assim Eu vou acabar com essa palhaçada e vai ser agora O que é que o senhor vai fazer, chefe? Deixe comigo Vamo lá, pessoal Vamo entrar no ramo aproveitando aí Porque vai já começar o jogo da seleção de basquete Acabou agora há pouco o jogo da seleção brasileira de futebol feminino A Marta já fez dois gols É, é, se eu tiver errado com isso O Brasil tá especial Eu posso saber que marmota é essa que tá acontecendo aqui no almoxarifado? Peraí, rapaz, peraí Respeita as caras Você não queira queimar a minha iniciativa De tentar otimizar e globalizar os serviços dessa empresa Essa empresa que só visa somente o lucro Esquece o lado humano dos funcionários de ser É, o lado do lazer O lado da entremelhabilidade De tentar quebrar o gelo do serviço pesado ou escravo Que essa empresa impõe sobre os seus, é, entes queridos É Seu Otacilho, o senhor me respeite Eu sou seu chefe Você tá ficando é doido, rapaz Você tem que procurar um tempo Vai viajar Vai desopilar Vai pegar as meninazinhas novas Pra tirar esse negócio seco da cabeça E vai fazer alguma coisa, rapaz Eu tô estressado Seu Otacilho, me diga uma coisa É, é Que história é essa que o senhor está cobrando ingresso? O pessoal assiste as Olimpíadas aqui Rapaz, você não é comerciante, não? Você queria que eu pudesse de graça De ser beijo, rapaz Eu que vai iniciativa de ligar a TV Eu que vai iniciativa de pegar a cômoda Cômoda Mudar a TV em cima Eu que organizei esse evento Eu que quandoei confeccionar os ingressos E aí eu vou ficar fazendo de graça De ser beijo, rapaz Tu vendo, tu vendo as coisas aqui na tua empresa de graça? Mas, seu Otacilho O senhor não está entendendo Nós estamos na hora do trabalho E por que o senhor não está trabalhando? E está aqui perturbando meu juízo Vai trabalhar Só sai ali, ó Direto, aí dobra aqui Pode ir lá Eu estou trabalhando, rapaz Eu estou otimizando É, clareando É, é, pois é Se você errar me corrija Pois eu quero entrar Que eu quero ver quem é que está aí Pra eu dar as contas de tudo Então, aí, cadê? Pessoal É, rapaz Mas, como é que o ser humano é covarde mesmo? Ficou nenhum, rapaz Vou tudo ir simbora Viu? Deixar sozinho no rabo de foguete Pessoal covarde, rapaz Seu Otacilho Eu lhe espero dentro de 5 minutos Lá na minha sala Tá mole Vou não Ah, é? Pois não vá não Pra você ver o resultado Rapaz, é impressão minha Ou o senhor é balde? O senhor está querendo que eu vá na sua sala Daqui a 5 minutinhos O senhor está me queixando O senhor está me cantando Eu posso lhe entregar por acesso sexual, rapaz Otacilho O senhor me respeite Eu sou um cidadão Homem decente Eu sou o seu chefe Decente o quê, rapaz? Quantas vezes eu preciso repetir isso para o senhor? Decente o quê, rapaz? Tu tem muito chifre Cheira no carlito É, quer dizer, quer dizer, joada Rapaz, pessoal dessa empresa é muito complicado Eu sou o seu Otacilho Comigo não tem piscilho Tudo é especial É, é Se tu for errar, me corrija Não tem piscilho Não tem piscilho Não tem piscilho Nunca passa embaixo Já está com três meses que você não me dá um centavo sequer Calma, tigresa A crise está sombo graça Ah, você está pensando que eu sou besta? Na hora de me enganar, era tudo carinhoso dizendo que eu podia até ter o nosso herdeiro Agora a conta é só para eu pagar, né, bicho? Isso é uma questão de matemática, tigresa Pois eu quero dinheiro na minha mão, tá sabendo? Eu não aguento mais ficar me escondendo da mulher dos perfumes Calma, tigresa Não se preocupe porque não é só você que se esconde Uhul Só que naquela espera Chega uma larga para assaltar o banco Bala, galera Ninguém se mexe Ninguém faz vulgang Isso aqui é um assalto, ó Passa o dinheiro pra cá Bora, bora, bora Uhul Chubo, graçona Primeira parte do programa Tenha calma, seu assaltante Nós estamos aqui Só para pegar o Bolsa Família Uhul Não tem dinheiro, não Uhul Qual é, meu irmão? Tá querendo dar uma de sabichão Pra cima de mim, é, bicho? Calma, seu assaltante Porque eu tenho umas cortesias Tem show Sexta Sábado Domingo Quer umas cortesias pra você levar a sua tigresa pro forró? Irmão Nem de forró eu gosto, ó, cara Meu negócio é funk, funk Do maior valor pro CK, ó, cara Olha só Que coincidência Uhul A minha prima aqui Também dá o maior valor Um baile funk Uhul Como é que é? Que história é essa, hein? Cala a boca, tigresa Ela é a Mulher Pitomba Ih, ih Aê, ó, chapa Agora eu dei valor, ó Inclusive até o DJ Harrison O DJ das carras Já gravou um funk para Mulher Pitomba É mais ou menos assim Onda, onda, onda Eu quero a Mulher Pitomba Onda, onda, onda Eu quero a Mulher Pitomba Uhul Gostou, compadre? Ah, meu irmão Agora eu gostei, ó, cara Bateu aqui uma ideia na minha cabeça, ó Deixa eu ver se eu captei Se a ideia sua é igual a minha Que tal a gente formar um grupo de funk Com o nome de Assalto Mix? Ah, daí eu não quero ficar fora dessa, não Eu agora já tô dentro Claro que você não está fora, tigresa Você vai ser a nossa dançarina Uhul Aliás, a única coisa sua que vai ficar de fora desse projeto É a sua bunda Aê, galera, então aguarde aí Vem aí, Assalto Mix, ó Então vamos logo ensaiar Som na caixa aí, DJ Uhul Onda, onda, onda Já chegou a Mulher Pitomba Onda, onda, onda Já chegou a Mulher Pitomba Uhul Uhul Teca, eu não já te disse Que não quero você com essa roupa curta? Mas, Tico O que é que tem de mais bem? Outra coisa, eu tô me sentindo tão maravilhosa Tão sexy, tão bonita com essa roupa Não quero, não quero e não quero Tu tá achando que eu sou tua escrava, é? Eu quero é respeito Ah, Tico, deixa de bobagem, homem O que é bonito é pra se mostrar É, mas os meus amigos ficam só falando Quando tu passa, eles ficam com os olhos arregalados Eles tão com inveja de você, amor Olha, de roupinha curta, tu não vai sair pra canto nenhum E tu quer que eu saia de freira, é? Pra mim, tanto faz E outra coisa, você não é nem dançarina de banda de forró E fica mostrando o fundo das calças por aí Se vista direito, viu, minha filha Eu não quero passar vergonha na frente dos meus amigos Mas, Tico, eu não me visto assim pra me amostrar Eu me visto assim porque me sinto bem É, Tico, eu vou sair E vê se tu vai se vestir como uma mulher casada Tá ouvindo bem? Sou casada Mas não tô morta Olha só quem tá batendo perna pra cima e pra baixo na rua Não é possível um negócio desses E usando aquelas roupas que eu detesto Que eu disse a ela que não usasse Oi, amor, tudo bem? Teca, parece que aquela nossa conversa Entrou num ouvido e saiu no outro, não é isso? Cadê o resto da sua roupa? Que que é isso, Tico? Esse modelito aqui é o maior sucesso do momento Eu comprei lá no Beco da Poeira Eu não quero nem saber E o que é que a senhora tá fazendo aqui? Eu vi comprar o remédio pra hemorróida da sua mãe Ela tá aqui e nem senta Pois a vontade que eu tenho É de sentar a mão no seu pé do ouvido É? E a Maria dá penha nos seus coros, não? Eu não quero saber disso, não, viu? Você vai apanhar aqui na frente de todo mundo Pra aprender a me respeitar Uma besteira fez um homem Um homem fez uma besteira Uma besteira fez um homem Ele simplesmente fez uma covardia Meteu a peia na mulher Simplesmente porque ela gosta de sair de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom E a outra vai tampando as virilhas Aí ele se sentiu incomodado Desrespeitado Humilhado E por isso Fez besteira Fez uma loucura Meteu a peia na mulher E por conta disso Vem parar aqui Na delegacia Do delegado Francisco Acerola Agora vai pagar as consequências Por ter agredido A esposa Olha aqui Seu franquito Realmente eu estou arrependido Eu não devia ter feito isto Mas ela me provocou Se você visse a roupinha que ela estava usando Que droga Que droga Por que que eu não estava lá? Cadê minha produção? Que não me avisa Que ela estava com a roupinha Bem curtinha Aonde eu estava numa hora dessas Pois é seu franquito Eu Eu perdi a cabeça e Acabei dando uma surra nela Covarde Sabia que você Você é covarde Como é que você Proíbe A mulher de usar roupa curta Aonde está os direitos da mulher? Ela tem o direito de ir e vir De usar ou não usar Bem Agora vamos ouvir O braço forte da justiça O delegado Francisco Acerola E aí Doutor Como vai ficar a situação Desse marido Ciumento Primeiramente Quer dizer Que é uma satisfação Muito enorme de grande De receber você aqui Na minha delegacia Você que é corno do Gil Gomes Delegado Delegado Desculpe interrompê-lo Mas não é corno do Gil Gomes É conver Conver Do Gil Gomes Ah é Mas tudo bem Voltando aqui O caso do rapaz aí Rapaz alegre Realmente Ele perdeu As estribeiras Fez besteira Meteu a mão Nas beiras Da ela Da mulher E está aqui na terceira Sim doutor Ele disse Que está Profundamente Arrependido Cada um Diz o que quer É o direito Que ele assiste A constituição Diz isso Você pode abrir A constituição E olhar lá Versículo 15 Capítulo 16 Parágrafo 3 Artigo 29 Que diz o seguinte Todo cidadão Tem o direito De De É Pois é Vai lá ver E o que vai acontecer Com ele O povo quer saber O mundo quer saber O que vai acontecer Com ele Mas rapaz Mas você faz um drama Para as coisas Uma pergunta Reabeja dela Ora O que vai acontecer Com ele Vai continuar preso Quem falou delegado O senhor foi sucinto Sucinto é você Suas irmãs Tudo isso Seu pai é sucinto também Você está pensando O que Eu sou autoridade Aqui Me respeite Me chamar de sucinto Na frente do povo Aqui rapaz Desculpe interromper Mas sucinto Quer dizer Que o senhor Foi direto É isso Eu sabia Estava só frescando Então tá aí Da delegacia Do delegado Francisco Acerola Eu Franquito Silva Porque comigo é assim Aquilo que é direito É porque não é esquerdo E outra coisa Esse seu nome Franquito Dá uma rima Tão boa Tão maravilhosa Que eu tô aqui Me coçando pra falar Diga delegado Diz 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 Seu Franquito O senhor tem uma cara De palito Tá levando De um medo não As carteiras Legal As carteiras Vai filho do aé Tá levando Mais não Seu fã Mais de chifre Ai eu adoro Essas freadas Memórias Do Paranjana Rapaz é uma tristeza Muito grande Como é que pode Rapaz Desde que eu fiquei Sabendo que acabou A linha do Paranjana Eu tô numa tristeza Medonha Eu tô em Murici Tô em Murici Porque o Paranjana Se história Se história Fazia parte Do nosso dia a dia Quantas e quantas vezes Eu não fui deixar o Dudu Lá na casa da madrinha dele Toda vida Tinha que pegar o Paranjana Porque pense num ônibus Que rodasse Estar todinho Mas eles tiraram Acabaram Inclusive Até me lembro Da última vez Que eu andei com o Dudu No Paranjana Parece que foi ontem Rapaz Mas como é que pode Já pegaram os lugares Todinho Ou vou vazilar Ainda bem que o Dudu Pegou um canto pra mim Vô Me dá as coisas do senhor Pra eu segurar Mas como é que é, menino? Só não quer não Que eu lhe faço as coisas Faz cansar Dudu Tu tá doido, menino? Tem que dar o canto Pro mais velho, rapaz Tu esqueceu os ensinamentos? Que fato de educação é essa, rapaz? Que foi, vô? Você não aprendeu, não, rapaz? Que tem que dar o canto Pro mais velho? Ah, é, né, vô? Exatamente, rapaz Questão de educação Vô Quantos anos o senhor tem mesmo, hein? Vou fazer 85, Dudu Ah, vô O senhor já acertou muito Memórias do Paranjana Maria do Carmo? Ô, dona Maria do Carmo Onde é que é dessa criatura? Pois não, chefe Eu estava no banheiro Fazendo uma coisa Que só quem pode fazer Sou eu, chefe Hum, tudo bem Mas me diga uma coisa Dona Maria do Carmo É, o quê, chefe? O contrato daquele nosso novo cliente Já foi mandado para o cartório Ah, já sim, chefe Já mandei reconhecer firma E cadê o contrato, dona Maria do Carmo? Eu estou só esperando o seu Tassilo Chegar com ele, chefe Para fazer os procedimentos legais, chefe Ah, tá certo Será que ele vai demorar, hein? Olha, chefe O seu Tassilo saiu pela manhã Já estamos quase na hora do almoço Ele já era com certeza para ter voltado, chefe Pois dona Maria do Carmo Assim que seu Tassilo chegar Me comunique Eu preciso mandar esse novo contrato para o nosso departamento jurídico Ah, pode deixar, chefe Com licença, chefe É, tá aqui o homem, seu Tassilo Mais de duas horas da tarde Isso é hora de chegar É, rapaz, como é que pode, dona Maria do Carmo? Rapaz, que juízo, homem Valoriza essa empresa? Isso mesmo, chefe Dá uns cagassonelos Essa mulher sempre tá se atrasando É, é, se eu tiver errado, me corrija Seu Tassilo, o chefe não está falando comigo Ele está falando com o senhor, seu Tassilo Seu Tassilo, onde está o contrato? Está o quê? O contrato Ah, rapaz Contrato? Qual contrato? Seu Tassilo, não se faça de doido O contrato do nosso novo cliente, seu Tassilo Ah, rapaz, o contrato, né? Isso Qual? O que o senhor levou, seu Tassilo? Deixa de zoada, rapaz Pessoal de casa está escutando Ninguém é moco, não, rapaz O contrato Você pensa que eu tenho medo de gritar, rapaz Rapaz, você fica gritando comigo O coração é frágil, rapaz Se eu paponcar aqui Você vai ter que vender a empresa Para pagar a indenjação É, se eu tiver errado, me corrija Ah, ainda fica me ameaçando Seu Tassilo O contrato, seu Tassilo Até eu estou perdendo a paciência Rapaz, diz aí que eu dou uma merda Maior merda Olha aí, rapaz O coral, a dupla marmita e marmota Vocês estão afinados, hein, rapaz? Parabéns Ah, seu Tassilo Se explique Que história é essa? Seu Tassilo, diga O que foi que aconteceu, seu Tassilo? Rapaz, é o seguinte Eu vou falar melhor pra vocês Vocês são meus amigos Na hora que eu estava voltando do cartório Com o contrato dessa nova Desse novo cliente nosso Contrato já reconhecido Fisma Tudo direitinho Assinado, autorizado Aí eu fui passar Em frente a uma bancazinha Aí tinha uma bichinha lá Bem bonitinha, rapaz A boca toda fofinha Toda gostosinha Vendendo um salgadinho lá E tal Com suco de cajá E o que é que o meu contrato Tem a ver com isso? Já calma, rapaz Você nasceu de sete meses Apressado Aí eu pra ajudar a bichinha Bem bonitinha Resolvi merendar Aí comi Comi feito um cavalo Comi umas três coxinhas logo Pra almoçar, jantar e merendar É Aí conversa vai Conversa vem Contrato debaixo do braço Tudo direitinho Maravilha É Marquei o esquema com a bichinha Vai nascer amanhã Depois do almoço Diz aí que na hora que eu vim Assim pra cá pra empresa Bem pertinho aqui na esquina Não deu uma dor de barriga em mim Rapaz Vixe É É Soltacílio Não aconteceu o que eu estou pensando Não é, Soltacílio? Rapaz, eu não sei o que você está pensando Eu só sei que a dor de barriga Foi tão forte Que eu entrei no primeiro matagal que eu vi É É Tudo errado me corrija E aí, seu Otacílio? Arria as calças E o mundo se acabou Pense numa finia Eu acho que aquele salgadinho estava requentado É É, só pode ser Pra fazer tanto malzinho pra mim Tudo bem, Soltacílio Eu só estava arriando o barro E aí? E o que é que isso tem a ver com o nosso contrato? Diga, Soltacílio Diga É, calma, rapaz Que eu vou me limpar já já na história Soltacílio, o chefe está perdendo a paciência E eu que quase perdi o foquito Por causa da dor de barriga Chega de abrir aquilo Aí eu terminei de arriar o barro Aquela fininha desgraçada Tudo bem Aí eu peguei e fui limpar Cadê papel? Cadê papel? Cadê papel? Só tinha folha de cansação Folha de ortiga Aí na hora do desespero Vou limpar com a cueca Eu não vou Porque a cueca só tem uma O único papel que eu achei Foi o contrato É, é, é Aí eu peguei o contrato Taquei na boca do chefe E limpei Seu Otacílio O senhor está dizendo Que limpou a bunda Com o nosso contrato? Rapaz, doeu um pouquinho Principalmente perto da sua assinatura Mas foi o jeito É, é, é Se eu tiver errado me corrija Seu Otacílio Saia daqui agora Senão eu vou matar o senhor Recebeste, rapaz Eu trouxe aqui o contrato É só desamassar E tirar o Axerox Ah, é inadmissível Rapaz, o pessoal nervoso Dessa empresa aqui Eu já falei mil vezes, rapaz Eu sou de Otacílio Comigo não tem piscílio Tudo é especial É, é Se tu errar me corrija Nada, nada, nada Nunca passe embaixo Onde é o macho Onde é o macho Nada, nada, nada Tem alguém aí em cima? Tem não Aqui não tem ninguém não Ah, que bom É, é o quê? Tem ladrão no meu telhado Socorro, polícia Socorro O ladrão tá querendo Entrar na minha casa Não, tá querendo Entrar na sua casa não Tava só vendo as goteiras Tá chovendo muito O inverno começou Mesmo, ó de rocha Não vem com esse queixo não Imaginal Vou ligar pra polícia agora Alô Delegado da Cerola Falando O que? Tem o Imaginal Em cima da sua casa? Quer que nós ajude você? Ah, é, eu sou delegado É mesmo Desculpe Então tá bom Já tô mandando as viaturas pra aí Viu? Pra prender esse, esse alimento Ou quer dizer, esse elemento Comissário Pombinha? Sim, delegado da Cerola Acione toda a guarda Os homens Os helicópteros Os cachorros Os cães Os cães pra geradores As viaturas Os navios Pra nós poder prender esse elemento Que tá na casa do cidadão Sim, delegado da Cerola Agora mesmo Atenção, elemento Eita, meu irmão Os homens tão botando É quente, ó Helicóptero Cachorro Meu irmão Isso aí tudo é pra mim, meu irmão Oh, tô com moral mesmo, ó Eita, meu irmão Saber que eu tava tão famoso Não Mas isso aí é pra mim mesmo Ou é pro Fernandinho Belamar Atenção, elemento Você está cercado É o quê? Você está cercado Não adianta querer escapar Entregue-se Mas lá do que eu vou subir Na casa do cidadão aqui Pra tirar as golfeiras, mano Vocês tão querendo Afoguetar o negro, mano Vai lá, bivete Vai lá, libera aí, mano Vai lá, nada a ver isso aí Não, mano Iega, mano Iega, mano Como não tem nada a ver, vagabundo? Você tá querendo entrar na casa Do cidadão pra roubar? Não, mano Não, mano Porque eu tô passando dificuldade, mano Eu tô Eu sou uma pessoa excluída, mano Da sociedade capitalista Globalizada, mano Vai lá, mano Vai lá, mano Não quero saber de conversa, não Atenção, homens Todo mundo a postos Iega, 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 Iega Elemento Vou cortar de um até três Pra você descer daí, hein Caso contrário Eu atiro Eu descer daqui? Sim Vou descer não Que balé essa Chega até aqui Mãe, eu não acredito O que foi, minha filha? A vitrine da janela Amanheceu quebrada Eu tenho certeza Que foi o Zeca baladeira Ah, minha filha Isso acontecia Quando o Zeca Era criança Hoje ele cresceu E não faz mais isso Que nada, mãe Aquilo é um retardado Eu não duvido Que ele esteja agindo De madrugada Roseli Roseli Minha filha Não faça Mal juízo Do rapaz Tu pode estar Sendo injusta E isso não é certo É acusar as pessoas Sem ter prova Minha filha Mãe, eu não sei não Viu, mãe Mas se for ele Eu juro que eu pego Eu vou ficar vigiando Dia e noite E vou pegar aquele filho Do arrego no flagra Minha filha Presta atenção No que tu quer fazer Minha filha Não vá arrumar Confusão Com os vizinhos Cuidado Minha filha Mãe Deixe seu irmão Minha filha Não meta seu irmão Em confusão Presquinha senhora Né, mãe? E não é que A Roseli Estava certa Quem tinha voltado A atacar As casas De madrugada Com a baladeira Era o Zeca Mas Ele nem sabia O que eu aguardava Eita Que eu acho Muito massa Esse negócio De ficar Quebrando a janela E as luzes De madrugada Viva a radicalização Viva a monarquia Eu vou quebrar Mais uma janela Pra fechar Com chave de ouro Essa zoadinha É muito legal Eu fiquei doido Com uma zoada Dessa Bagaceira grande Olha lá Aquele carro Dando sopa Eu vou quebrar O para-brisa É só mirar Toma Daí eu sabia Eu sabia Menino Minha suspeita Estava certa Mas não se preocupe não Zeca baladeira O que é teu Está guardado Guardado não Está aqui Na minha mão Olha aqui Olha Toma no seu Queimbo Ei ei Que diabo é isso Ficando doida Fui eu Zeca baladeira Te peguei Ei ei Roseli Isso é pra você Aprender A não ficar mais Reborando pedra Na casa dos outros É Foi mal Desculpa aí E outra coisa Zeca baladeira Eu sei que você Fazia isso aí Quando era pequeno Mas você agora É o cabra velho É realmente Roseli Você tem razão Me desculpe aí Viu Eu tô errado mesmo Eu admito Mas quem foi Que nunca errou Eu Você por acaso Nunca errou Dessa distância Aqui não Toma Eita Xanxão Como esse nosso filho É mesmo Diferente dos outros Olá Pá de menino bonito É Eu tô vendo Só não consigo entender É porque ele é um pouquinho Mais claro Do que nós Ah Me deixa de ser besta Parece que tu tá Desconfiando de mim Meu bisavô Era alemão Do zóio azul É Mas pra ser nosso filho Bem que podia ter nascido Mais bronzeadinho Né Esse menino é galego Galego Avenaria E aí E aí Janjão Tô achando Tô assim meio preocupado O que é que tá acontecendo Hein amigo Um negócio acolá Que tá me deixando Assim Cabruado Eu tô com uma pruga Atrás da orelha Mas o que foi que houve Rapaz Meu filho Meu menino Ah sei O teu filho O Lourinho Né Pois é O Lourinho Mesmo Lourinho Até demais Por bem que podia Ele ter um apelidozinho De Pelezinho Robinho Mais Lourinho Não rapaz Não ligue pra isso não Toda criança Quando nasce Não é parecido com o pai Não Depois que vai crescendo Aí vai pegando Aquelas feições Sabe Rapaz Mas até os meus sobrinhos São tudo parecidos comigo São tudo cagados E cuspidos Aí esse menino Que é meu mesmo Sangue do meu sangue Nasceu assim Pra ele ficar Pernando parecido Comigo em alguma coisa Ele vai ter que ir Pra Praia do Futuro Todo dia Vender camarão na praia E outra coisa rapaz Você também não pode esquecer Que a gente foi colonizado Pelos holandeses E os holandeses São o que? São tudo lourinho Pera aí Tu tá querendo dizer Que meu filho É parente do Van Bastet Não Mas é descendente Né E o tempo O tempo foi passando E o Paquito Foi crescendo Dezessete anos depois Hilari Pai Mami e papi Eu estou indo agora Pro meu quarto Vou me retirar Ah meu filho Vai estudar pra prova Né Paquito? Já estudei hoje pela manhã Mamãe Eu vou escutar O cedo da Xuxa Eu adoro o Xuxa E lari E lari 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 lariê Oh 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 É a turma da Xuxa Que tá dando o seu alô Uh Mulher Já que o Paquito Saiu pro quarto dele Vamos conversar sério aqui Bora Tá na hora De uma conversa franca O que é O que é Janjão? Olha Não aguento mais A vizinhança aqui De todo o bairro Fazendo oro Com a minha cara Porque eu sou assim E o Paquito É assado Ou melhor Ele não é assado Ele é cru Homem Deixa de ficar Imaginando coisa O que é que você Quer dizer com isso Hein Janjão? Olha Eu acho que o Paquito Não é meu filho Pronto Mas homem Já se passaram Dezessete anos E agora Tu tá com essa besteira? Nunca é tarde Pra gente saber Que foi corno Ah não Agora você alô Pro Você tá querendo dizer Que eu botei chifre em você Janjão Mas mulher Não tem condição Desse nosso menino Paquito Ser meu filho Não Olha E esse menino Não é filho de você Quer dizer que é filho De quem? Correio Quando o carteiro chegou E o meu nome gritou Com uma carta na mão Antes surpresa tão rude Não sei como pude Chegar ao portão É amigos E hoje é dia de mais uma história Com Cornélio E dessa vez Quem vai chegar junto É o Galego Confira O de casa É o Galego Eita pau O Galego Será que eu estou com alguma prestação atrasada da preguiçosa? Bem, pelo que eu saiba não Eu sou uma pessoa que sempre coloco minhas dívidas em dia Quem é Cornélio Quem é Cornélio que está lá fora? É o Galego É o Galego, Gilda Ah, o Tonhão Ou, quer dizer O Galego Eu estava doidinha que ele passasse Esperar Galego? Mas para que Minha amada esposa Gilda? Ô Cornélio Para que a gente quer Galego? É para ficar cobrando a gente? Não, meu filho É para comprar É mesmo Eu e minha cabeça Tão pesada Mas, Gilda Você quer comprar de novo? Nós já temos tudo aqui Do bom e do melhor Dentro da nossa casa Do nosso ninho de amor Cornélio Você não viu como é que está Nosso colchão desgastado? Ah, realmente, né? A gente tem botado a quente A gente tem usado muito, né, Gilda? É, sim Nós estamos precisando de um novo Bem, Gilda Você tem toda a razão Realmente você é uma mulher maravilhosa Pensando na gente Então mande o Tonha Ou quer dizer o Galego entrar Ah, só um instante É, Tonha Ou quer dizer Galego? Pode entrar Venha, venha Pode entrar Fica à vontade Com licença Com licença Fica à vontade Você quer alguma coisa? Quero sua mulher O quê? Eu quero a sua mulher Comprando os meus produtos Ah, sim, certo Eu sei que tinha entendido errado Que isso, seu Cornélio E aí, Dona Gilda O que é que vai ser? Cornélio, amor Eu gostaria que você me deixasse a sós com ele Que eu fico tão encabulada Você sabe, não é? Não, não sei Como assim? Não estou entendendo Como é você que paga Eu fico assim Sem jeito na hora de comprar É por isso que eu queria que você desse uma voltinha na praça Enquanto eu escolho aqui o que eu quero comprar Olha só, gente Isso é que a mulher é completa Pensando no marido Ela não quer que eu veja ela comprando Pra ela não ficar preocupada com as contas Ai, você é maravilhoso, Cornélio Tá bom, Gilda Eu vou dar uma voltinha na pracinha Comer bastante pipoca Agora, Gilda Não exagera, viu? Nas compras, tá bom? Tá bom, meu querido Eu não exagero Ei, seu galego Cuidado, hein? Não vai explorar minha mulher não, tá bom? O que que é isso, seu Cornélio? Não se preocupe Como a sua esposa é uma boa Cliente Eu não vou explorar Ah, tá certo Isso é que é um galego, gente Tchau, amor Tá bom Boas compras Oh, não Ai, Tonhão Eu tava com tanta saudade Ai, Gilda, Gilda O que que eu não faço por você? Até me trajar de galego Ai, Tonhão O que que você trouxe aí? Para me mostrar Ai, eu trouxe um guarda-chuva Que você precisa ver o cabo É grande do jeito que você gosta Ai, me mostra, Tonhão O teu cabo Vem cá, minha gostosa Ah, quem será? Deve ser Gilda Dizendo que eu já posso ir Que já comprou tudo O que era pra ser comprado Oh, mulher completa Mas que telefone estranho Quem é esse desconhecido? Será que eu conheço? Alô? E aí, Moedish Oi, tudo bem? Como é que é? Moedish Ah, amigo Desculpe a sinceridade Mas você ligou errado Não Eu não liguei errado Não é com você mesmo Que eu quero falar Cornélio Rei Como é que você sabe meu nome Tá pensando que eu não vi O galego entrando nesse instante Lá na tua casa Você não tem o que fazer não Hein, ô fofoqueiro Olho gordo Em vez de ficar reparando A vida dos outros Vão olhar pra sua O galego entrou lá em casa Porque eu permiti O homem da casa Eu Entendeu? Ah, e tu sabe O que é que ele tá fazendo lá, hein? O que é que galego faz? Oh, 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 oh Vende Então Ele está vendendo produtos Para minha esposa Hum Ele tá passando a tua esposa Para, para, para com isso Para, malvado, malvado, malvado Vou desligar Pronto Ora Tô dizendo mesmo Que eu tô muito mole A pessoa não pode mais nem fazer compras Em domicílio Que Mas, mas peraí E se realmente ele tiver certo? Eu achei a Gilda tão interessada Por comprar produtos Aliás Aquele galego Estava só com guarda-chuva Pra vender Eita, será que Não Essa dúvida que me lasca Oh, não Ai, Gilda, Gilda Calma, Tonhão Calma, não vá com muita sede Ao pote, meu querido Peguei no flagra Pare com isso imediatamente, seu galego E, Cornelio, você já voltou? Não, tô lá na esquina ainda Claro que eu voltei, Gilda Voltei para ver O que eu não queria ver Calma, seu Cornelio Não é nada demais Nada do que o senhor está pensando Que conversa é essa? Que nada demais do que? Eu tô vendo tudo Isso é demais, sim Isso é demais Olha o tamanho Ele tá querendo empurrar Esse guarda-chuva grande em você O que é isso, seu Cornelio? Estou só negociando o guarda-chuva com ela Com a dona Gilda Que decepção, Gilda Que decepção Você é a mãe dos meus filhos A mulher que eu escolhi Para ficar velha do meu lado Mas o que foi que eu fiz, Cornelio? Como é que você quer comprar um guarda-chuva? Se nós já temos três aqui em casa Ai, Cornelio O que seria de mim sem você? Tá vendo aí, pessoal? Eu sou ou não sou um homem de sorte? Porque ele é cornu, 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 cornu Porque ele é cornu, 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 cornu Sim, porque ele é cornu, 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 cornu E não quer assumir Não Com licença, avô! Olha aqui, Dudu Ó, se você vier pra cá com esse negócio de perguntar de filme, eu dou um casco de você. Não, vô, não é sobre filme, não. E o que é, então? O que é que você quer saber o que é? Vô, é porque o senhor sabe, né? Eu tô aprendendo inglês. E esse ano, como é o ano da Copa, a professora tá botando a quente pra nós aprender. É, vem aí um bocado de turista estrangeiro pra cá, quer saber falar inglês. Pois é, vô. Aí esse ano, ela tá botando as palavras mais difíceis. Ah, é? Qual a palavra de inglês aí? Ela tá botando que você não sabe. Vô, o que é que significa Apple? Como é que é, rapaz? Apple. Mas, Dudu, pelo amor de Deus, rapaz, você não sabe o que é Apple. Tem palavra aqui que tudo bem, mas essa palavra aqui, Apple, você não sabe. Sei não, vô. É por isso que eu tô perguntando o senhor. Dudu, Apple é quando a gente vai fazer uma divisão de alguma coisa. Aí é? Como assim? Por exemplo, eu vou lá na feira, aí o corpo dele é laranja. Aí, uma metade é minha e a outra metade é Paul, vizinho. Vô, o senhor tem certeza. Rapaz Dudu, se não foi parecido. Olá, eu sou Marcelo Reveito. E estamos começando mais um Rabo de Foguete. A realidade nua e crua da criminalidade. E mais uma vez, infelizmente, o nosso protagonista foi ele, Tizio. Quarta-feira, 10 da manhã, Tizio ganha mais um Habeas Corpus. E deixe o Instituto Penal Professor Paulo Oliveira na TV. Valeu, chapa, meu irmão, cara. Cuida da minha cama aí, doido. Não deixe ninguém dormir nela, não, cara. Que talvez eu ainda volte hoje. Pode deixar, chapa. Aqui ninguém vai mexer em suas coisas, não. Beleza, meu irmão. Deixe teu telefone ligado, cara. Que mais tarde eu vou te ligar, chapa. Meio-dia, Tizio chega em sua casa. No calmo e pacato bairro do São Miguel. Meu irmão, doido, cara. Não tem nem água na geladeira, meu irmão. E eu tô aqui, doido. No Irassema danada, cara. Morrendo de fome, doido. Apesar de nunca ter sido músico, Tizio quis tocar uma ideia pra frente. Cara, como forró dá dinheiro, meu irmão. Tá aí, vou colocar uma banda pra mim, doido. Porque não aguento mais, cara. Minha fogueta é minhas paradas, não, cara. Nada dá certo, maluco. Foi aí onde nasceu o forrozão Tizio dos Teclados. Meu irmão, doido. Seu estoural tão é feito, cara. Vou tocar, cara. Nas principais casas de show aqui de Fortaleza, maluco. Só que Tizio se esqueceu de um pequeno detalhe. Ele não sabia nem o que era uma nota musical. E não cantava porra nenhuma. Meu irmão, doido. Cara, agora que eu me toquei, como é que eu vou fazer um show se eu não sei cantar e nem tocar, meu irmão? Apesar de nunca ter trabalhado em nenhuma companhia de eletricidade. Nessa hora, Tizio teve uma ideia iluminada. Meu irmão, doido. Cara, já sei o que eu vou fazer, maluco. Vou pegar um CD, vou gravar umas músicas. Na hora, cara, eu solto no micro system. Aí a negada vai pensar que eu tô cantando, maluco. Sábado 10 da noite. Tizio se prepara para fazer sua primeira festa. Aquela que poderia ser a última festa de sua vida. E para impressionar os contratantes, Tizio investiu em produção. Contratou duas Tizio Zetas e fez até vinheta para a abertura do show. Prepare-se, a partir de agora, o melhor show de forró do Brasil. Com Tizio dos teclados. Alô, que é o patrão aí, meu irmão? Chama, meu batera. Vamos lá, minha talera. Quando ela passou por tudo em minha frente Eu senti a felicidade e o sorriso dela Tudo estava ainda a mil maravilhosos. Mas para azar de Tizio, o CD começou a enganchar. Meu irmão doido, o que é isso, cara? E agora, meu irmão, a galera vai saber que eu tô trubando, cara. E não demorou muito, não. Quando Tizio pensou em mudar a faixa do CD Ele recebeu logo uma tijolada E caiu estatalado no pau. Feia pra dez, Tizio comeu sozinho. Meu irmão, calma, gente, calma. Cadê meus pãs? Pra me acudir, dois. E eu, mais uma vez, estive Frente a frente Olho no olho Com o que restou de Tizio Confira Bem, estamos aqui Na calçada de um hospital público Porque Tizio Não conseguiu vaga nem no corredor E vamos falar com ele E aí, Tizio Parece que desta vez você dançou Meu irmão doido, cara É muito azar do nego, Marcelo Cara, eu querendo sair dessa vida, cara Levar alegria pro povo, meu irmão Botei minha banda, cara Tizio dos teclados, meu irmão Mas também, Tizio Você foi tentar enganar o público Mas também, meu irmão Como é que eu ia saber, cara Que o CD ia enganchar, doido Tava tudo massa, cara O povo dançando Todo mundo curtindo, cara Como eu ia saber, cara Que o CD ia enganchar, meu irmão E aí, Tizio Depois dessa Seus fãs tão querendo saber Você ainda vai continuar com a banda Meu irmão doido Não falei em banda, não, cara Que eu me lembro, cara Daquela banda de tijolos Que jogaram lá do meio, meu irmão Pegou merda na minha testa, doido Então, tá aí Esse é Tizio Que mais uma vez se deu mal E eu sou Marcelo Revent Para o programa nas garras da patrulha Aliás, eu tô vendendo uma caixa de som Vai querer não, Tizio Pra você ensaiar Meu irmão doido Agora eu quero a distância, cara Desse negócio de som, maluco Muito bem, muito bem, muito bem Amigos das garras da patrulha Eu sou o repórter Cafuringa E hoje eu estou aqui Trazendo uma matéria especial Afinal de contas O inverno começou ou não começou Uns dizem que sim, uns dizem que não Mas por isso mesmo estamos aqui em Quixadá Para conversar com ele Ele que faz parte de um desses profetas da chuva E aí, profeta da chuva O inverno definitivamente chegou E você ainda tem dúvida? Olha, pode começar a plantar Porque nós vamos ter um bom inverno Mas o que leva o senhor, profeta da chuva A acreditar que nós vamos ter um bom inverno? É só você observar os sinais da natureza A natureza fala quando vai ter ou não vai ter inverno Hum, interessante E que sinais são esses, profeta da chuva? Olha, quando as baratas começam a andar em parede de hospital público Pode começar a plantar Que começou o inverno Ah, interessante Pode correr para a lavoura Porque o inverno vai ser rigoroso Isso aí são os sinais da natureza Quer dizer então, profeta da chuva Que nós vamos ter um bom inverno? Ora, se tem túnel aí que já começou Foi a sangrar A natureza fala pela gente Então tá aí Esse foi o profeta da chuva Eu sou o repórter Cafuringa E voltamos a qualquer momento Com mais uma reportagem especial Continue com as garras da patrulha Com licença, avô Arrego, Dudu Tu tem um radar, meu fiel Tu me acha de todo canto Eu tô aqui escondido E tá de espécie de pranto Pra você me perturbar O que é que você quer? O que é? Ah, avô Eu queria só tirar mais uma dúvida Pois pergunte logo, perturbadorzinho do vovô Vô O que é lombada, hein? Mas Dudu, pelo amor de Deus Tu não sabe o que é uma lombada? Não, vô Não sei, não Meu filho me diga uma coisa Você já ouviu falar do Beto Barbosa? Já, vô Já sim, né? Que ele cantou Então, meu filho O Beto Barbosa Ele fez sucesso Cantando lombada É mesmo, é, vô Rapaz, Dudu Tem uma música dele Que dá o maior valor, sabe? Qual, vô? A do chica, meu amor A do chica Dudu, ele estourou com essa música É por isso que ele foi considerado O rei da lombada Vô? O senhor tem certeza? Rapaz, Dudu Se não for é parecido Como é que é, Léo? Foi mesmo, cara Quer dizer que vocês conseguiram o piso? Foi mesmo, cara Rapaz, está aí, ó, Léo Fiquei feliz, ó, cara Fiquei feliz por isso, ó, meu irmão Afinal de contas, né? Vocês já vinham lutando por esse piso faz muito tempo, né? Valeu, ó, Léo Parabéns, cara, ó Dá um abraço aí no pessoal, viu, cara? Pessoal do sindicato Tá bom, cara? Valeu, cara Pô, finalmente, hein, cara Vocês conseguiram esse piso, hein? Por isso que eu digo, ó, Léo Vale a pena lutar, né, cara? Vale a pena Vocês lutaram, lutaram e conseguiram o piso É um direito de vocês, rapaz É um direito de vocês, cara Tá aí, conseguiram, cara Parabéns, Léo Estou até emocionado, cara Parabéns, cara Vai, Léo 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 Frangueiro, frangueiro, frangueiro Frangueiro, frangueiro Vai, frangueiro Aí, rapaz Por isso que eu digo, ó A união faz a forca Os caras se uniram aí, ó Tá aí Conseguiram o mesmo piso, ó Lutaram Batalharam Brigaram Tá aí Conseguiram, finalmente Um piso Agora, por falar em piso Dá vontade às vezes Dá uma pisa nos cabras Que ficam escutando a conversa da gente Né, Cis? Ei, faz o que? Tá falando comigo, hein, mano É, macho É contigo mesmo Ei, macho Eu tenho como Mas só ia passando pra budega E ouvir tua conversa aí, macho Ah, ia passando o que? Tem muita... Ei, Fesquim O que é? Ei, Fesquim É verdade mesmo, é? O que, irmão? Que o pessoal lá O Léo e tal Conseguiram lá o piso, foi? Foi, macho Eles se juntaram Uniram forças Batalharam Brigaram Foram pra guerra mesmo E conseguiram, finalmente O piso Caramba, macho Já sei, Fesquim Eles conseguiram um aumento lá de salário, não foi? Não, macho Eles conseguiram comprar cerâmica Pra colocar lá na sede Isso aí, que eles compraram até azulejo Pra colocar no banheiro Fresquim, né? Momento de reflexão Com gostosão Se você é desses candidatos a vereador Que só parecem em época de eleição Passa quatro anos desaparecido E quando chega nessa época Tá lá, de porta em porta Abraçando, beijando as pessoas Dizendo que é amigo Que estudou no colégio juntos E que quer o seu apoio E se você É daqueles candidatos a vereador Que entrou nessa campanha Liso, lese e louco Não tem um pau pra dar no gato Então saiba apenas de uma coisa Você vai levar fumo Mas não fique triste Não fique chateado Porque candidato assim que nem você Que só aparece em época de eleição É só o que tem por aí Elenilson Júnior O gostosão Olha o... Minha nossa avenaria Agora pouco era 4 e 15 Já são 4 e 15 É o show do Elenilson Júnior É o show do Elenilson Júnior É o show do Elenilson Júnior Rapaz, é que onde eu moro Mas na hora que tu entra no ar Todo mundo liga o rádio É mesmo? Oba! Que coisa boa! Obrigado pela audiência Quer dizer que onde você mora Quando o meu programa entra no ar Todo mundo liga o rádio É, mas Liga o rádio no outro emissor Corta o seu sistema Corta, 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 corta Gostei da piada, hein? Esse rapaz aí eu acho que ele dá pra humorista E se ele quiser dar pro humorista Cláudia Fernandes e Eli Soares tem coragem O que foi, Celso Silva? Ah, é hora de Musgar Então se... Toca! Jabar da hora! Pode pegar, só não pode se apegar Nessa farra pode tudo Só não vai se apaixonar Pode pegar, médio ficha na pressão Nessa farra pode tudo Até passar a mão Pode pegar, só não pode se apegar Nessa farra pode tudo Só não vai se apaixonar Pode pegar, médio ficha na pressão Nessa farra pode tudo Até passar a mão Cuidado com essa mãozinha Bom dia, dona Keké Pode entrar, fica à vontade Porque quem manda nesse pedaço aqui é a senhora Eita, seu girimeio O senhor não toma jeito mesmo, né? Pelo que eu tô vendo O senhor já tá com o girimeio É a senhora que me deixa assim animado Mas eu lhe pergunto A senhora vai embora agora Ou vai aguentar um pedacinho? Eu vou aguentar um pedacinho Mas eu acho bom o senhor me respeitar, viu? Que eu sou uma mulher de respeito, viu? Eu sou casada, o meu nome é Keké É, mas você sabe, eu tenho dono Mas esse besteiro, rapaz Eu nunca tive problema com mulher casada Até porque eu nunca fui ciumento Ah, seu girimeio Parece até que o senhor ainda dá no couro Dona Keké A senhora tá por fora, rapaz Eu ainda dou é três Três agonia, o senhor quer dizer, né? É fresquinho, né, senhor? O senhor me provoca desse jeito, né? Sim, seu girimeio Cadê as banana, homem? Cadê? Eu tô louca pra comer banana Ah, banana aqui tem muita Do jeito que a senhora quiser Tem essas aqui que tão meio mole E tem essas aqui que tá bem durinha, viu? Essa dura chegou hoje A senhora vai querer levar banana mole Ou banana dura? Eu não vou querer nenhuma nem outra, viu? Seu rei saliente Ah, é, quando a dona Keké A gente não pode fazer uma brincadeirinha com a senhora Eu tenho impressão que a senhora deve ser mal amada Ah, seu girimeio O senhor até é pro fórum O senhor não sabe do meu fogo, viu? E a senhora precisa ver Como minha mangueira apaga o fogo bem Muito trovão é sinal de pouca chuva Seu girimeio Vamos deixar de lorota E vamos pro finalmente Eu tô com vontade de comer mamão O senhor tem um mamão aí? Um mamão não Tenho duas mãos Vem cá Ai, me solte, seu girimeio Vem cá, rapaz Ai, eu respeito Rapaz Esse velho aqui Que tava me agarrando Eu posso saber O que que você Estava agarrando Keké Por que eu quis, quis? Ah Ainda por cima Ainda gosta de graça Não Eu não gosto de graça, não Terminei com ela faz tempo Mas, rapaz Eu tô dizendo a mesma coisa dessa Ainda é Metida humorista Cê sabe o que é que eu tenho pra humorista? Dois shows de ser real, hein? Não Eu vou pegar a minha bengala E tacar na sua cabeça Ah, é? Pois eu vou lhe morder todo isso Espera aí Esperar por quê? Vou só lá dentro Buscar minha dentadura Isso, custódio Mete o pau nele Minha filha Peça uma coisa mais fácil Com ele Vem